Michael Douglas, em ritmo de arrosca Foi a melhor coisa que me aconteceu Ela apareceu pra consertar a minha vida Mas ao mesmo tempo tudo é tão ruim O ciúme vem, toma conta de mim Fica então num labirinto sem saída Ela faz de tudo pra me provocar Vou me controlando, tento não ligar De repente a paciência chega ao fim Jogo ela sobre o sofá Ela vai pro quarto a chorar Logo vou atrás Não existe casal 100% de felicidade Algumas desavenças na realidade Se tornam normais quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossa vida Sem dia e nem hora Pra fazer amor Ela faz de tudo pra me provocar Vou me controlando, tento não ligar De repente a paciência chega ao fim Jogo ela sobre o sofá Ela vai pro quarto a chorar Logo vou atrás Não existe casal 100% de felicidade Algumas desavenças na realidade Algumas desavenças na realidade Se tornam normais quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossa vida Sem dia e nem hora Pra fazer amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossa vida Sem dia e nem hora Pra fazer amor